O governador Flavidino, que foi eleito em 2014, comigo candidato a senador, ele passou sete anos e meio apresentando uma narrativa através dos pistoleiros digitais dele, que são os blogueiros pagos com dinheiro público, para dizer que eu era ingrato, traidor, e que traí ele que se elegeu sozinho e ainda me elegeu de Barra do Sovaco. Ora, o governador Flavidino agora, para se eleger senador, ele está agarrado nas barbas do Brandão, do governo, do Estado, que também está agarrado nas barbas do Lula. Vem cá, mas não é ele que é o dono dos votos? Então por que ele não se elege sozinho? Por que ele não elege o Brandão e o Lula? Não, ele sabe que para poder se eleger senador, ele precisa da conjuntura de governador, que precisa da conjuntura de presidente da República. Por isso o Brandão saiu do partido e foi para o partido de esquerda, um partido que não combina com a imagem dele. E ele foi para o PSB. Ok, aí eu pergunto, para deixar ainda bem mais claro o que estou dizendo. Em 2010, em 2014, o Flavidino foi candidato a governador do Maranhão. Qual era o partido dele? O PCdoB. Mas o PCdoB apoiou quem para a presidente da República? O PT. Apoiou a Dilma. Tanto em 2010 quanto em 2014, correto? Sim, mas o PT coligou com quem no Maranhão? O MPT. Coligou com o Grupo Sarney, com o Rosiano em 2010 e com o Edinho Lobão em 2014. Então me explica, como é que um candidato do PCdoB consegue ser candidato a governador no estado como o Maranhão sozinho? Como que consegue? Ora, se não conseguiu em nenhum outro estado do Brasil, como é que consegue no Maranhão? Então, como ele não tinha a Dilma, como ele não tinha o PT, ele precisava ter o Aécio Neves e o Eduardo Campos e os partidos aliados. Foi o que ele fez. Isso somou nove partidos. Quem foi que construiu isso? Fui eu. Por essa razão eu fui para a chapa, candidato a senador. Por essa razão o Brandão foi para a chapa do PSDB, candidato a vice-governador. Ninguém elegeu ninguém. Nós elegemos uns aos outros. E quem elegeu foi o povo. Roberto Rocha, preparado para o Maranhão.